Você é daquelas pessoas que parece que não consegue ficar parado? Daquelas pessoas que procura se ocupar e ocupar a mente o tempo inteiro porque você quer se sentir produtivo, você quer sentir que tá fazendo, fazendo, fazendo aquela coisa de meio que se sentir útil, assim, não quer ficar esperando ou parado ou sem fazer nada? Bom, se você é assim, só que você percebe que é algo que se descontrola, que te desequilibra porque você realmente não consegue, às vezes, nem parar pra dormir, enfrenta insônia, problemas de sono, dorme tarde, não consegue manter regularidade pras atividades do dia e isso te prejudica porque você já acorda cansado, você tá sempre preocupado e tá sempre, não consegue realmente sossegar, não consegue parar. Se alguém te disser, faz uma meditação, você não vai conseguir. Se alguém te disser, para alguns minutos, você não vai conseguir. Ou seja, se isso é constante na sua vida e você percebe que tá te fazendo mal e não tá te ajudando a chegar em lugar nenhum, porque você, por mais que você faça, 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 você tem aquela frustração de achar que não tá fazendo o suficiente, que nunca é o suficiente, que não tá bom e aí você acaba sofrendo com isso. Bom, se você se identificou com o que eu falei aqui, talvez você tenha um inimigo interno que te sabota diariamente e você não tá sabendo como agir com ele. Por isso que ele acaba dominando a sua mente e fazendo você produzir, quer dizer, se ocupar. Você não tá produzindo, provavelmente. Porque se a gente tá se ocupando, se ocupando, se ocupando, sem diretriz, sem foco, sem saber pra onde você tá indo, é bem possível que você não esteja produzindo. Você apenas esteja se ocupando. E isso não vai te levar em lugar nenhum. Você vai sempre ficar atropelando as coisas, mas não vai conseguir fazer o que tem que ser feito na hora certa, na medida certa, no tempo certo. E, consequentemente, agindo de maneira equilibrada, você vai conseguir ter muito mais resultados. Se você hoje faz, faz, faz e não vê resultado, é bem possível que esse inimigo esteja te persuadindo. Porque eu acredito que nós temos alguns inimigos internos que nos sabotam. Cada um tem um inimigo principal. Então, por isso, na próxima terça-feira, dia 3 de outubro, às 20 horas, eu vou fazer uma aula ao vivo pra falar mais sobre esses inimigos internos e pra você descobrir o seu. Qual é o inimigo que te sabota hoje, que atrapalha o seu sucesso, que atrapalha o seu crescimento e que faz você não ser ou não viver o melhor de você. Porque aí você começa a perceber que fracassa em alguns pontos, em alguns aspectos da vida e não sabe como reverter isso. Então, por isso, eu preparei essa aula com muito, muito conteúdo bacana pra que você entenda como você pode transformar fracasso em oportunidade. Então, aqui embaixo no link já tem... Aqui embaixo na descrição, aliás, já tem um link pra você se inscrever e poder participar. A aula é gratuita, não tem custo. Você apenas precisa escrever o seu e-mail pra poder participar com a gente. Tá bom? E pra finalizar, eu vou deixar uma dica pra quem tá sempre fazendo mil coisas e não para. Essa dica serve pra qualquer um desses inimigos, então não serve só pra esse. É você praticar o estado de presença nas coisas que você faz. Ao invés de você estar sentado fazendo uma coisa e pensar em outras três, comece a trazer a sua mente pro momento presente. Comece a voluntariamente ficar conectado com o que você tá fazendo agora. Que aí a sua mente vai começar a trabalhar a seu favor. Porque eu não sei se você sabe, se você só se ocupa e não produza, é porque a sua mente não tá trabalhando a seu favor. Então, você vai ter que fazer esse esforço de voltar pro momento presente, ficar conectado com agora e aproveitar o momento presente pra dar o seu melhor naquilo que você tá fazendo. E aí você começa a ter uma batalha interna com esse inimigo pra que ele pare de persuadir e pra que você consiga produzir mais e se ocupar menos. Combinado? Então, te espero no dia 3 de outubro, às 20 horas. Clica nesse link aqui, se inscreve que eu tenho certeza que essa aula vai transformar a sua realidade, tá bom? Um beijo e eu te encontro lá.